As quadrilhas juninas já começaram a se preparar para essa festa que é uma das mais esperadas para os nordestinos. Então o repórter Everton Correia foi acompanhar como é que está a preparação da quadrilha Lageiro Seco, uma das mais antigas do Brasil. Bora ver. Eita que maio chegou, mas quadrilha, não é só em junho? Não, não para essa galera aí que está ansiosa. A rainha então quer que chegue logo a hora de se apresentar. Estamos ansiosos para que chegue logo a dar tudo preparado, tudo lindo, tudo perfeito, se Deus quiser. A Jess e todo esse pessoal da quadrilha Lageiro Seco, segundo eles mesmos, a mais antiga do Brasil em atividade, já ensaia desde outubro do ano passado para se apresentar neste ano. E é sempre assim, já com parte do figurino para dar aquela animada, para entrar no clima. Maio para eles já é a reta final de muito trabalho. Nós começamos em outubro, as primeiras reuniões, e se estende até o final de julho. Mas o mês de junho concentra as festividades, porque o santo padroeiro, os santo padroeiros, Santo Antônio, São João e São Pedro, se comemoram neste mês. Então fica o polo, polariza o mês de junho como grande festividade em tudo isso. O figurino ainda não é o do dia de São João. É que detalhes como o tema ainda são guardados em segredo. Faz parte. Dia 11 a gente estreia com toda a beleza e glamour, porque a Lageiro Seco em seus 72 anos precisa. Mas a gente estreia realmente o figurino no primeiro concurso, que acontecerá entre o dia 13 e dia 15 de junho, no Ponto Sem Réis. E o pessoal aqui ensaia, viu? Toda semana é assim, nesta quadra que fica no Baixo Roger, em João Pessoa. E é sempre diante do olhar do seu Luiz e da dona Elisabeth. São eles os fundadores da Lageiro Seco. Já tem 72 anos de história. É uma coisa que eu acho incrível, que a quadrilha ainda está funcionando aqui. Porque eu mesmo já quis chegar nos meus pontos. Eu sinto muita saudade, é que eu estou brincando, mas eu nunca deixei de assistir a quadrilha, não. Sempre assisto. É uma quadrilha que já tem vários anos de história. A responsabilidade só aumenta. Ela tem esse apelo social, ela tem esse lado da comunidade, de trazer a comunidade para dentro do grupo. Então assim, a responsabilidade só aumenta. Esse ano são 134 integrantes só dançando. Além disso, 15 pessoas na produção, 12 para dirigir, além de um corpo musical composto por 14 pessoas. Uma das integrantes é a Carla, que vive esse universo das quadrilhas desde 2008. Já dançou, mas o negócio dela agora é cantar. É a única voz feminina da Lageiro. Eu não saio de quadrilha, agora eu vou cantar. Como eu já estava na música, agora eu vou cantar. Aí estou. Desde 2012 para agora, não pretendo parar tão cedo. Bacana, né? Essa energia do São João. Agora eu tenho uma notícia que chegou agora aqui para a gente.